Boa noite, senhoras e senhores, sexta-feira está no ar, está no ar... Está no ar os desafios do Alerta. É agora. Sim, senhoras e senhores. Você esperou, valeu a pena. Sexta-feira chegou em clima de diversão, de alegria, sabe, de competição. E os queridos, queridos amados do elenco, o mais amado do Brasil, estão com a missão fácil, simples, demais. Cada um de vocês recebeu uma calçola, né? Uma calcinha, uma calçola. A caçola da dona Rai, né? Isso. Então, coloca a caçola no chão. E quando eu falar, quando eu tocar a buzina, vocês terão que vestir a caçola, sem usar as mãos. Mostra, bota o bracinho para frente, mostrando que está de mãos atadas, vai. Não pode usar as mãos. Entenderam? Não vá tapear, velho, não que você se lasca. Só os pés. Entendeu, já, né? Você não é doido, não. Você está fazendo. Pode. Pode. A boca pode usar a boca. Pronto, nino, está fácil. Atenção, meu Brasil varonil. Está no ar, os desafios do Alerta. É agora. Solta a vinheta de novo, vai. Calma, calma, calma. Calma, é a vinheta. Está no ar, os desafios do Alerta. É agora. Agora, a produção vai dar uma ajuda inicial para vocês, para colocar no pezinho, tá? Uma ajuda. Uma ajuda, apenas uma ajuda. Opa, cuidado. A produção vai ajudar a primeira etapa e o restante é com vocês. No final, tem um prêmio surpresa para o campeão. Beleza? Podemos ir. Atenção. Pode, valendo, valendo mesmo, valendo. Atenção, hein? Vamos lá. Valendo. Senhoras e senhores, esta é a competição única no Brasil. O Tame está com a peste. O Jumento também. Atenção, gente. Estão indo bem. Coringa está quase lá. Coringa está quase lá. O Vudu. O Vudu. Atenção. Atenção, meu diretor. Fica de olho, hein? Atenção. Esse é o elenco mais querido do Brasil. Quem está usando a mão? Quem está usando? Isso. Vai, vai. E sim. Muito bem descobrir com a melhor maneira. Vai ralando na boquinha da garrafa. Isso. É, cara, vamos lá. Senhoras e senhores, esta é a competição do desafio do alerta. O desafio da calcinha. Eles terão que vestir essa caçola sem colocar as mãos. Eles estão com mãos atadas. Está livre, né? Valeu, valeu, valeu. Parou, parou. Todo mundo parou. Fica de costas. Mostra aí. Olha aí. Que bonito. Um pai de doce. Que lindo, né? Cadê? Mostra o jumento. Parou. Eu mandei parar. Jumento, cadê? Acho que o jumento também valeu, né? Valeu o jumento. Valeu também o Tommy. Cadê? Mostra aí a tanga. A tanga. Olha, no caneco. Vamos lá. Vocês dois ficam do lado. Continua a competição. Vamos lá para cá. A competição continua. Fica agora o voodoo, o delegado e o coringa. E atenção. Oi, pois não? Vai ajudar o delegado aqui, né? Senta no chão. A produção vai dar a primeira ajuda. Está bom? O coringa está bem adiantado. Coringa, acho que é melhor botar de volta no pé, não para adiantar. Não é? Para ficar justa a competição. Atenção, senhoras e senhores. Esta é a corrida da caçola. Está pronto aí, meu filho? Podemos ir? Podemos ir? Já está livre do palidão o jumento e Tom Gretchen. E agora, resta ele, o delegado, Coringa e Vundu. Vai! Na frente, mais uma vez do Coringa. Olha que agilidade. Aí sabe botar uma caçola. O delegado está rasgando a caçola. Vundu! Vai, Vundu! Vai, Vundu! Vundu está quase lá, Vundu! Vundu! Isso, arrastando, vai! Vai ralando na boquinha da garrafa. Se quiser ir para a calçada, vai, tá? É mais legal. É mais áspera, né? Então ajuda. Com mais rapidez. Atenção, o Coringa está chegando lá. Atenção, senhoras e senhores. O Coringa, ele não quer perder. Ele desafiou. Ele disse, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu sou o melhor. Esse é o desafio da caçola, no desafio do alerta. Resta, Coringa. Delegado. E Vundu! Cansa, né, filho? Mais vale. Mais vale. O que foi? O que foi que houve aí? Coringa? Quase lá! Quase lá, Coringa! Só cobriu os eggs. Mas por enquanto... Cadê Vundu? Vai, Vundu! Vundu! Dá um boquinha na garrafa. Vai, arrasta, vai! Isso! Vai até lá na frente. Até a câmera. Vai! Vai, Vundu! Vai, Vundu! Não é calçada. É mais áspero. Vai! 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 Dá certo. Vai por mim. Vai por mim. Vai, Vundu! Vai, Vundu! O tempo está acabando, gente. Essa é a competição. Quem investe mais rápido em uma calcinha? E olha que a calcinha do delegado é grande, né? Já poderia cobrir até um circo. Mas vamos lá. Lembra-se que tem que devolver a Dona Raia na segunda-feira? Vamos lá. Vundu, meu filho. A técnica é fácil. Vai ralando. Vai ralando, Vundu. Vai, Vundu! Rala na boquinha da garrafa. Vai, Vundu! Tu está quase lá, meu filho. Olha que perna mágara. As duas velas. Atenção, Vundu! Parou, Vundu! Vundu, parabéns, hein? Parabéns. A tanga entrou toda, hein? Vamos lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. O Coringa está quase lá. O Coringa está quase lá. Última chance para vocês dois, né? Agora é o grande duelo. Por favor. Deixa do jeito que está aí. Melhor, né? Se tirar ele não, ele não vai aguentar, não. É, a partir daí, tá bom? Valendo! O Coringa vai experimentar uma nova técnica. Ele tenta. Ele tenta outra forma. Ele vai enfiar o caneco no cone. Atenção. Vamos ver. Vai ralando, vai ralando, vai ralando. Vai dar certo. Essa é a técnica. Isso, Coringa. Aí entende. Aí entende em caçola. Aí entende como vestir, como virar. Não é? O delegado faz tempo que não vê uma caçola, né? Vai, 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 vai. Continua. Energia positiva. Vai dar certo. Essa é a corrida da caçola do nosso desafio do alerta. Coringa. Delegado. Disputa uma vaga. Nas finais. Atenção, senhoras e senhores. O tempo está passando. E os dois disputando. Quem investe na caçola não é rápido. Delegado. Arrasta o bumbum. Arrasta o bumbum. Ela está indo. Ela está indo. Vai, delegado. Arrasta o bumbum. O bumbum, jegue. O bumbum. Vem dançando funk. Vem, vem. Gente, a técnica é fácil. Eu domino isso com tranquilidade. Eu faço esses olhos fechados. Né? Parou. Parou, parou, parou. Então vamos conferir entre o Coringa e o delegado. Acho que o Coringa ganhou, né? O Coringa ganhou. Deixa eu ver a tanga. Vira aí. Vira a tanga. Vira aí, vira aí, vira. Vira. Coisa mais linda. Volta aqui. Volta aqui. O elenco mais querido do Brasil. Lógico que eles... É, a produção ajudou. É, a produção ajudou. Mas, sério, foi muito boa. Foi muito boa. Foi muito bem disputada. Eu não sabia que vocês seriam assim, tão ágeis, né? Tão rápidos. Eu não sabia que vocês dominavam a caçola tão fácil. Com facilidade. Bom, acho que acabamos, né? Meu diretor. Gente, acabou o programa. Mas foi legal, não foi? Foi. Espero que vocês também tenham gostado. Sexta-feira tem mais desafios do Alerta. E segunda-feira nós voltaremos, se Deus assim permitir. A todos, um ótimo final de semana. Juízo. Bebam com moderação. Damorem com moderação. Porque segunda-feira começa tudo de novo. Que Jesus cubra com a mão com o manto sagrado a sua casa. Tchau, gente! Tchau!